Atenção O que vamos fazer, temos que decidir Você quer brincar na neve Sim, sei que estou aí Eu te escuto toda vez Queria tanto poder te contar Poder contigo estar mais uma vez Do seu lado quero estar e te ajudar Também sinto sua falta Sim, quero brincar na neve Sim, quero brincar na neve Sim, quero brincar na neve Sim, quero brincar na neve